Agora você vai conhecer melhor a campanha institucional do canal Globo News que ressalta o quanto a informação com qualidade é essencial e faz a diferença na vida das pessoas. A criação é da agência FNASCA SatinSat em parceria com a Central Globo de Comunicação. A Globo News foi o primeiro canal de notícias 24 horas da TV no Brasil. Nossos principais pilares são política, economia, cultura e a gente investe mesmo em grandes coberturas, em estar em cima do fato, em estar na hora que a notícia acontece, em ter coberturas cada vez mais quentes. Para isso a gente foi se equipando, foi investindo tanto nos novos equipamentos quanto nos profissionais também para capacitar para fazer isso, para estar na rua, na hora, com celular, com câmeras menores, do jeito que der para estar, mas para estar o mais possível colado no fato. E acho que o nosso principal capital são as pessoas, são os nossos profissionais. A gente tem profissionais de muita qualidade. Hoje em dia a gente tem muita informação de diversas fontes, diversas fontes te prometem informação e nem sempre essas fontes são as fontes que você pode ter a certeza de ter uma informação de primeira. O Globo News, mais do que um canal que dá notícia, é um canal que dá notícia como uma referência de qualidade para você. E isso é extremamente importante no mundo de hoje. O Globo News é uma chancela, é uma chancela de credibilidade na informação ou no comentário ou na visão que você recebe para que você tenha uma perfeita interpretação dos fatos. O Jornalismo da Globo News tem várias frentes. A gente faz tanto essa cobertura quente, quanto a gente também tem um lado de poder analisar, comentar, aprofundar a notícia. E a gente faz isso geralmente em programas, a gente tem vários programas que cobrem isso desde milênio, por exemplo, que são as principais cabeças do mundo contemporâneo, até programas como o do Gabeira, que aí vai pelas periferias aí, catando coisas interessantes. É um canal onde a notícia é recheada de curadoria, informação, input, conhecimento, para que isso se reverta em informação para você. Qualquer que seja o seu objetivo, se você quer crescer, se você quiser ter participação na sociedade, você precisa de informação, informação é vital. Então a gente chegou nesse conceito. Um dia desses que a gente estava criando, alguém entrou com um pacote de um biscoito, assim, já era tarde, e o biscoito era muito ruim. Aí alguém falou, pô, você vai comer esse troço aí? Aí o cara, pô, é, eu estou com fome, mas isso não vai te fazer nada, não vai te alimentar nada. E de certa forma, assim, a gente sentiu que ali tinha alguma coisa, falou, né, tem um estalo aí, né? A gente começou a ficar com aquilo na cabeça, né? Depois disso, a gente fez uma, a gente fez uma simples associação do que é vital para a nossa vida. E a gente pensou em água e comida. Se você quer crescer, você precisa de alimento. E se você quer sobreviver, você precisa de água. Então a partir daí, a campanha começou a fluir. Não é qualquer água, nem qualquer comida. Tem que ser uma comida bem feita. E tem que ser uma água confiável. No filme da água, por exemplo, a gente diz que se for só uma gotinha, não sacia. E se for demais, afoga. Na comida, a gente mostra que se cheirar mal, é melhor investigar. Se não usar, evapora. Sem conhecer a fonte, não dá para confiar. E se não chegar até você, é inútil. Informação é que nem água. Vital. A gente dividiu em duas partes, né? O filme, a gente queria ressaltar mais o poder do canal em dar a notícia de primeira. De primeira, não de primeira mão, mas uma notícia boa, importante, relevante para o consumidor. Nas outras mídias, a gente tentou levar essa informação para mostrar que diferença pode fazer na vida dele, né? Essa vinheta, uma informação puxa a outra que puxa você, eu acho que é quase que uma frase que está dentro de nós, né? Assim, quanto mais você sabe, mais você quer saber, né? E quanto mais você sabe, mais legal você fica, uma pessoa melhor. Tem uma teoria que eu acredito, eu acredito que dado com inteligência é informação, informação com inteligência é conhecimento, conhecimento com inteligência é sabedoria. E no fundo, eu acho que o Globo News contribui para esta curva evolutiva da sociedade, da sociedade ter acesso a dados, com inteligência transformados em informação, que com inteligência são transformados em conhecimento e que com inteligência são transformados em sabedoria. O Globo News contribui com esta curva de desenvolvimento da sociedade. Se não for fresca, não serve. Sem conteúdo, não sustenta. Muito rebuscada, complica. Se não tirar bem, é melhor investigar. Se não acrescenta, você deixa de lado. Sem bom senso, não é levado a sério. E quando é feita porque entende, você vê logo a diferença. Informação é que nem comida. Alimenta. Globo News. Nunca desliga. E aí não lembra ae. Tchau.